O tema de hoje, o último verso da oração do Pai Nosso, é bem difícil. É um pedaço da oração que a gente ora assim, a gente repete. Já nessa oração do Pai Nosso, a gente vai repetir e iniciar por favor, não é? Mas, essa última parte, ela é bem complicada. Tem várias interpretações, muitas variáveis, para a gente parar e pensar sobre o porquê estamos dizendo o que nós estamos dizendo. É o verso 13 do capítulo 6, quando Jesus está nos ensinando a orar, e Ele disse assim, Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que Jesus pediu para a gente fazer essa oração? Antes de a gente falar sobre ela, tem muitas perguntas para a gente fazer, sobre o porquê a gente deve orar isso. Cair em tentação é pecado? Porque, se tem a tentação, e depois da tentação, quando eu sei, eu peco. Se cair em tentação é o próprio pecado? Porque Jesus não disse, vocês vão orar assim, não me deixe pecado, mas livra-nos do mal. Interessante. Então, se você já fez essa pergunta para você. Por que Jesus teria nos ensinado a pedir ao Pai que não nos deixasse cair na tentação ou em tentação? Mas uma outra coisa interessante, é que essa tradução, cair em tentação, o verbo que está por trás dele, no grego, significa conduzir para trazer ou até induzir a. E está, como é que se fala, conjugado na forma do subjuntivo, não do indicativo, que significa que eu, ou que não aconteça, no caso aqui, que eu não seja induzido à tentação. Nós traduzimos com não me deixe cair. Eu fui ver também na Bíblia, e vi várias traduções nossas no português, na Bíblia King James, americano, eles traduziram como não nos induzas à tentação. Eu falei, rapaz, live in for. Mas, pode ser também que a tradução fosse não que Deus não me induza à tentação, porque afinal de contas, Deus não induz ninguém à tentação. Aliás, tem o verso de Tiago, capítulo 1, se você quiser anotar aí, Tiago, capítulo 1, verso 13, a 15, que Tiago diz assim, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo, a ninguém tenta. Deus não faz isso. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cumbiça. Opa! Eita! Eita, velho! Eu sou tentado por alguma coisa que já está dentro de mim. Tentado pela minha própria cumbiça. E quando esta o atrai e seduz, quando o atrai e seduz, então a cumbiça, depois de a ter concebido, dá-nos o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Muito interessante. Então, se a gente for interpretar que é Deus que me leva, não, acho que Deus não me faz pecar. Mas tem uma outra coisa interessante nesse versículo que eu não sei se você já teve algum estudo sobre isso. Que a palavra peirasmos, que significa tentação, no grego clássico, nunca era usada para significar tentação, como pecado, luxúria, ou desejo carnal. Não havia essa ideia na religião nem na filosofia grega. Essa palavra significa teste, prova. Aliás, foi Tiago, nesse mesmo livro que a gente acabou de ler, o primeiro que usou essa palavra com o sentido de tentação para o pecado. Mas ele mesmo, Tiago, e em outras passagens do Novo Testamento, esse mesmo termo, peirasmos, significa provação. a pessoa que está passando por uma prova, por um teste. Bom, eu acho que Deus não leva ninguém a pecar. Jesus não deve estar dizendo, Senhor, não me leve a tentação. Não é Ele que leva. é a minha cobiça. Mas quando eu penso que essa palavra tem o significado de uma prova e de um teste, bom, aí pode ser que seja também. Porque afinal de contas, foi o Espírito Santo quem levou Jesus Cristo ao deserto para ser tentado. eita, é verdade. E esse teste ou esta prova para Jesus foi uma prova através de uma tentação, porque Ele estava com fome. Você lembra? O diabo veio dizer para Ele, por que você não faz essas pedras virarem pães? Deus se abandonou, por que você não se joga para ver se Ele te segura? Você está sem nada, está pobre, se curva aqui que eu te dou tudo que esse mundo tem. Parece que a tentação e a aprovação elas andam bem juntas. Porque afinal de contas, quando Deus te induz a passar por uma aprovação, é algo positivo. Porque o próprio Tiago diz no capítulo 1, que a gente tem que ter muita alegria de passar por uma aprovação. Porque a aprovação da nossa fé produz esperança e produz perseverança. E depois de passar por uma batalha que Deus nos conduziu a ela, então a gente vai sair melhor dela. Isso é muito bom. Mas então Jesus não deve ter dito para a gente orar, Senhor, não me induza a aprovação. Já que a aprovação é uma coisa boa, Ele não pediria para eu orar para que Deus não fizesse isso. Mas, por que então Ele diria para que Deus me livrasse de ser conduzido à tentação? Mas tem um outro verso bastante interessante, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que acredito que você também deva conhecer, talvez já tenha lido. Aliás, em muitas pregações se usa esse texto, em que Paulo diz assim aos irmãos lá de Corinto, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Ou seja, Deus é tão justo que Ele não permitiria algo que nos tentasse acima da nossa capacidade de resistir ou de suportar aquela aprovação ou aquela tentação. Mas juntamente com aquela prova ou com aquela tentação, Ele providencia uma porta de saída para a gente escapar. Para que não fôssemos destruídos. Muito bom isso que Paulo ensinou e é bem plausível. Se nós temos um Deus de amor, um Senhor que nos ama, que entregou o Seu próprio Filho por nós, um Senhor que pagou com o preço do Seu sangue a nossa redenção e fez isso gratuitamente, não nos cobra, somos salvos pela graça mediante a fé. Porque cremos que Ele é Senhor e morreu e ressuscitou para a nossa salvação, nós somos salvos. Se Ele nos ama a ponto de dizer não fiquem aflitos por coisa alguma, não se turbe o vosso coração, eu preparei lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Ora, um Pai que não deseja o meu sofrimento é bem plausível mesmo que Ele seja um Deus que ainda que nos coloque numa aprovação, Ele juntamente com isso vai nos dar um escape e não nos deixa passar por uma situação acima do que podemos suportar. Mas aí então volta a pergunta, o que Jesus quis dizer quando nos ensinou a orar, Pai, não nos deixe cair em tentação ou não permita que sejamos induzidos a tentação, já que Ele não permite que isso aconteça além da minha força, já que Ele não me leva para o pecado, e quando me leva para a prova é uma coisa boa, não sei se você está acompanhando o meu raciocínio, mas por que Jesus nos pede para orar isso? Tem muita coisa escrita sobre esse versículo, muitos comentaristas e não sou eu que em mais 20 minutos vou conseguir desfazer esse nó que por séculos muita gente, muito mais capacitada escreveu livros pensou arrasou a respeito do que Cristo estava nos ensinando a verdade é que a oração do Pai Nosso pelo menos uma coisa a gente pode tirar de lição para a nossa vida da oração que Jesus nos ensina é de que ela é uma lição de vida para nós uma lição de como nos comportamos diante de Deus e diante da nossa deficiência e da nossa fraqueza para onde vai a nossa adoração de onde vem a direção para a nossa vida para onde vai a nossa reverência de onde vem o nosso pão como nós perdoamos e como nós somos perdoados e como nós não desejamos o pecado antes de continuar eu queria abrir um parênteses aqui espero não colocar mais minhoca na sua cabeça mas esclarecer já que nós estamos falando de reforma tem uma frase do Martinho Lutero o reformador que é uma chave para a nossa maneira de encararmos a guerra contra o pecado e talvez até para o que nós chamamos hoje de batalha espiritual a frase dele é que o diabo é o diabo de Deus o diabo é o diabo de Deus de onde ele tirou isso? da Bíblia? óbvio a Bíblia fala que Deus é soberano ele é criador de tudo o que há bom se ele é criador de tudo o que há o diabo também é criação porque antes de tudo existir já era Deus pai, filho e espírito tudo o que existe existiu a partir dele engraçado que existe uma ideia pagã de dualismo de forças aonde Deus é um ser um senhor uma divindade criador poderoso e que Satanás é uma outra divindade um outro Deus também poderoso e que se opõe em igualdade de forças a Deus essa é uma ideia pagã o dualismo de forças existe na mitologia grega existe em tudo quanto é religião o bem e o mal os dois hominhos que ficam no ombro do cara só que nós trouxemos isso para dentro da fé cristã num sincretismo há décadas e os séculos vão se passando e parece que a gente vai assimilando essa ideia de que Deus e o diabo são iguais Deus e o diabo são a mesma coisa eu quero ficar do lado de Deus e não do lado do diabo mas alguém vai te dizer que o diabo é tão forte e tão poderoso quanto Deus se você estiver do lado dele ele vai te dar muita coisa só que você vai para o inferno no fim agora Deus vai te dar muita coisa também acho que na verdade hoje nós queremos não mais no dualismo nós queremos que o diabo é mais forte essa é que é a verdade porque a gente fica lutando com Deus para ter as bênçãos dos filhos do diabo que parece que são mais abençoados do que nós essa é que é a verdade a verdade é que nós achamos que Satanás é mais poderoso do que Deus daqui a pouco nós vamos pensar que foi o diabo que criou Deus e ele é forte nós temos medo obviamente que nós não queremos pecar e nós não podemos negligenciar a força de Satanás na tentação e nas suas obras a Bíblia também nos ensina isso mas a Bíblia também diz que Deus com o sopro da sua boca o destruirá porque o diabo é o diabo de Deus ele é infinitamente inferior a Deus criado como um anjo que se rebelou fracos somos nós mais fracos que o diabo e muito mais fracos do que Deus a verdade é que nós não podemos ter a ideia de que Satanás é tão forte quanto Deus porque isso não é bíblico talvez até a nossa paranoia de batalha espiritual e de luta que verdadeiramente nós lutamos contra a carne contra o pecado o desejo da nossa carne contra a nossa cobiça Paulo diz que a nossa guerra não é contra o sangue mas envolve principados e potestades sim é verdade mas eu não posso achar que o diabo é mais forte do que Deus e nem que ele é igual a Deus a segunda coisa importante já que o diabo é o diabo de Deus é que as situações que eu passo e as dificuldades que eu enfrento sendo um cristão que neguei a mim mesmo tomei a minha cruz e passei a segui-lo porque é isso que nós fizemos negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga então eu estou seguindo a Cristo se tem alguma batalha na minha vida e alguma aprovação geralmente nós achamos que Deus está dormindo que Deus não percebeu que o diabo que é tão forte quanto Deus ou talvez mais deu uma volta em Deus o enganou e enquanto eu sigo a Cristo ele veio colocou uma armadilha e Deus continuou andando e não viu que eu tropecei na armadilha do diabo então eu vou fazer uma campanha apagar um carnet gritar bem alto para ver se eu acordo Deus para que ele perceba porque Deus também é o que é Deus é um senhor velho de barba branca senil que não ouve direito gagá e que a gente tem que estar sempre berrando para ele entender ávido por dinheiro que é o dinheiro que a gente paga as coisas que ele faz e que ele não está muito aí com a minha vida porque eu tenho que ficar sempre brigando com ele para ele perceber que Satanás está fazendo alguma coisa afinal de contas ele habita em mim ele me salvou derramou seu sangue na cruz me comprou com alto preço me fez cidadão dos céus mas o poder dele é tão pequeno que eu entrei numa loja que tinha um balcão consagrado e porque eu pus a mão no balcão o Satanás entrou na minha vida olha como o diabo é poderoso Jesus pagou o preço na cruz diz a palavra de Deus que ele pisou a cabeça da serpente mas o diabo é tão forte que porque eu fui no restaurante que era comida consagrada do McDonald's quando eu era garoto falava que o McDonald's era comida não sei o que porque você foi assistir porque você comprou a camisa que tem o Mickey e o Mickey é aquelas duas orelhas são dois chifres na verdade e que aquilo é coisa do Satanás e tudo é de Satanás e aquele lugar que você foi é do Satanás e o Jesus que pisou a cabeça da serpente na verdade não fez nada porque depois de tudo que ele fez só porque você vestiu aquele tecido é algodão puro tocou na sua pele e Satanás entrou na sua vida olha o que a gente acredita irmão nós acreditamos que Deus é um negócio é um bagulho que a gente olha só nós pegamos um vidrinho de óleo que diz que a desraelma foi feita na China e vende no Bom Retiro presta atenção nós seres humanos pecadores consagramos aquele óleo e ele vira santo e Deus Deus abençoa o óleo porque eu disse que ele é abençoado e agora eu falo que é de Israel e é aí você compra um carro e eu vou lá pego aquele óleo e passo no seu carro quando eu passo aquele óleo feito na China vendido no Bom Retiro que eu abençoei que Deus não tem nada a ver com isso e eu passo naquele carro Deus toma conta do seu carro e ele entra nas latarias e ele seu carro fica tomado por Deus e aí o seu carro é abençoado você pode dormir tranquilo transar com a secretária falar mentira qualquer coisa ruim desse mundo trouxe para o Corinthians qualquer coisa ruim do mundo que você fizer o que importa é que o seu pedaço de lata recebeu um olhinho e que Deus está ali dentro e se eu passar aquele olhinho no lenço Deus fica no lenço o legal disso é que eu posso vender esse lenço caro porque Deus está nele eu posso pegar aquele lenço e passar na cabeça de um safado desgraçado fazer o que? vai ter que abençoar porque Deus está no lenço olha onde chegou a nossa vida cristã onde Cristo é o centro nós temos água benta cruz ungida meia sabonete travesseiro anel Deus virou um saravá que a gente coloca nas coisas e ele sai olha onde é que nós chegamos pior do que eu falar essas coisas e respeito quem as faz estou falando de mim a idiotice de eu ter feito essas coisas mais do que isso é que eu fiz algumas dessas com alguns que estão aqui o modo cabeção está batendo o ponteiro no último viu 360 fui no máximo Deus tem misericórdia de mim me ajude a começar tudo de novo por que eu estou dizendo essas coisas o Rudi estava aqui orando agora pelos pedidos de oração ele estava falando sobre a maneira como nós passamos pela batalha isso é muito importante parece que a gente fica combinando o que prega né Rudi porque você fala um negócio depois eu vou pregar eu estou falando a mesma coisa mas é um negócio tão sério porque irmãos se nenhum fio da minha cabeça cai sem que Deus permita eu não posso fazer uma guerra espiritual para que Deus espante o satanás que parece que Deus não está vendo irmão ele está vendo ele está vendo mais do que ele está vendo ele está convivendo com você e esse mundo jaz no maligno dessa vida ninguém vai sair vivo meu irmão sempre fala isso ninguém vai sair vivo dessa vida ela vai acabar uns vai acabar no acidente outros vai acabar com uma doença e pode ser que alguns Jesus volte antes não sei se é o nosso caso mas vai acabar irmão não existe esse negócio de que eu vou orar e vou ficar eterno não tem gente eterna não satanás não te venceu com uma enfermidade a enfermidade é parte da nossa vida nós somos gente enferma porque a nossa vida é finita e nosso corpo se degenera se degrada e acaba mas Deus não cura sim Deus cura Deus não é bom não não é bom ele é maravilhoso ele é mais do que bom mas ele não vai te fazer eterno me perdoe você vai morrer se der sorte de um acidente bem rápido se der azar sofrendo numa cama desculpa eu falar essas coisas assim de uma maneira que parece insensível mas por que que nós carregamos essa ideia de que nós temos que vencer satanás para termos um paraíso aqui nós não vencemos satanás porque somos prósperos ou temos mais dinheiro essa guerra acontece dentro de nós é a nossa cobiça que luta contra nós nós nascemos no pecado Paulo diz que ele está nos nossos membros ele diz que esmurra o seu próprio corpo para que ele possa viver de acordo com o que Deus deseja e a sua vontade cada um de nós carrega aqui dentro de si um fantasma e as besteiras que passam pela nossa cabeça e como nós somos maus obviamente que depois de encontrarmos a Jesus Cristo o Espírito Santo passa a habitar em nós a nossa natureza redimida por Cristo se torna diferente porque agora nós temos a presença de Deus e o perdão de Deus em nós somos redimidos e na eternidade viveremos novo céu e nova terra mas isso não significa que aqui ainda nesse mundo já nesse momento somos perfeitos nós já vivemos as evidências do reino já temos a presença dele em nós já fomos perdoados do nosso pecado e temos uma natureza redimida por Cristo mas a gente ainda pisa na bola e só você sabe quais são as suas pisadas na bola você e Deus Deus mais do que você e mais do que eu porque tem coisa que a gente pisa na bola e nem sabe que está errando mas ele sabe a nossa maior guerra está aqui dentro carregamos medos traumas inveja rancor ódio falta de perdão armamos uma situação somos falsos mentirosos nossa relação com Deus é frágil a gente lê muito pouco a palavra a gente quase não ora só quando tem problema Deus não é um amigo é um socorro quando a gente precisa não alguém que a gente conversa todo dia queremos satisfazer a nossa vontade temos medo de pedir a vontade de Deus porque a gente acha que ele vai fazer coisa ruim a gente sabe o que é melhor pra nós não o temos como Senhor soberano em tudo na nossa vida se nós não reconhecermos que somos dependentes dele porque se deixar solto a gente só faz besteira não tem razão da gente seguir a Cristo qual a razão de nós estarmos aqui qual é o eixo que orienta a nossa vida de decisão de seguir a Cristo a morte eu neguei a mim mesmo e eu tomei a minha cruz a razão de nós estarmos aqui é porque nenhum de nós está satisfeito com a sua própria vida e não estamos satisfeitos com quem somos e como vivemos por isso procuramos a Cristo porque se você disser assim não minha vida está boa eu tenho tudo o que eu preciso e eu estou certo Jesus disse que os sãos não precisam de médico só os enfermos quem segue a Cristo é quem se reconhece como alguém doente que não consegue governar a sua própria vida que sabe que mete os pés pelas mãos porque nasceu numa natureza pecaminosa e se afastou de Deus e somos distantes dele e quando encontramos encontramos a vida como ela é mesmo Jesus é o ser humano que nós deveríamos ser desde o Éden dizendo sim para Deus olha que coisa interessante no Éden a serpente disse para a mulher se você comer do fruto você não vai morrer pode comer não morro não morro não morre ela comeu e Adão comeu por causa disso a humanidade se afastou de Deus Jesus fez o contrário porque Deus falou se você me obedecer você vai morrer se você me obedecer você vai para a cruz quem é mais fácil dizer sim para a serpente ou para Deus para a serpente é muito mais fácil como é que é eu não morro não morre nada você vai ser igual a Deus vai ser conhecedor do bem e do mal a coisa vai ficar boa eu estou te falando então eu quero para a coisa boa eu digo sim agora Jesus tinha certeza que ia para a cruz e ele disse sim eu vou te obedecer Satanás disse se prostrado me adorares eu te dou o mundo o mundo já é meu aliás fui eu que te criei arreda sai para lá capiroto pugento sai eu vou dizer sim para Deus ele se sujeitou a vontade do pai para ser um sacrifício e nos convida a sermos um sacrifício vivo o interessante é que quando eu acho que o diabo e o Deus estão em pé de igualdade eu fico lutando para repreender o Satanás e eu quero repreender do meu trabalho geralmente é do dinheiro dos negócios da conta bancária eu só não quero repreender da minha língua eu só não quero repreender da minha maldade da minha inveja a minha vida deixa que eu cuido as coisas estarão bem quando o Satanás não estiver ao meu redor se engana ele está agindo dentro de você você não precisa ficar endemoniado para Satanás te usar você já nasceu no pecado o mal faz parte da nossa natureza e o mal não é um Deus nem um ser nem um ente o mal faz parte da nossa degeneração nosso afastamento de Deus é trevas dentro de nós que bom se todo marido entendesse isso baixaria um pouco a bola e seria mais humilde quando conversasse com a sua esposa e que bom se a esposa percebesse isso baixaria também um pouco mais o nariz e seria mais simples com o seu esposo afinal de contas ninguém é perfeito nós perdoaríamos mais porque entendemos o perdão que veio de Deus e aliás saberíamos que para sermos livres do mal na verdade nós temos que vencer o pecado e dizer não a tudo que nos leva para longe de Deus tudo isso eu estou dizendo irmãos para tentar ganhar tempo para o relógio ir rápido e eu não ter que explicar o que significa não nos deixeis cair em tentação mas os relógios estão caminhando lento hoje parece o como é que chama o Moraes Moreira a solidão é fera a solidão devora é amiga das horas prima irmã do tempo e faz nossos relógios caminharem lentos fazendo um descompasso no meu coração solidão deixa eu contar o jogo vamos continuar irmãos esse texto é difícil viu irmãos onde é que eu parei aqui ah parei aqui tentação e provação estão bem próximas na verdade eu sou provado através da tentação que eu passo porque quando Deus falou para Abraão vou te colocar a prova você vai ter que me oferecer o seu filho Isaac ele ficou tentado a dizer não parece que no meio da prova a tentação ela faz parte desse ambiente porque sempre você tem a chance de dizer não para Deus a tentação de negá-lo a tentação de ser autossuficiente ou a tentação de qualquer tipo de luxúria ou de prazer próprio dizendo não a Deus e a santificação eu fiquei pensando nesse texto que talvez a nossa vida seja uma eterna prova não para que sejamos salvos mas para que possamos vencer o pecado de verdade a cada dia que tenta agir no nosso corpo na força do espírito e da palavra de Deus todo dia você é tentado todo dia você é levado a pensar acho que eu vou fazer em tudo na nossa vida nos relacionamentos na carne nos negócios na mentira nas oportunidades e Jesus diz vocês vão orar sim pai pai que nós não sejamos induzidos a tentação ou não nos deixe cair nessa tentação não permita que a gente seja envolvido por isso porque eu sei que eu estou passando por ela e eu sei que no meio das minhas provas que produzem bênção na minha vida está também a tentação porque o diabo trabalha irmão é um negócio tão doido eu não sei te explicar como é que é mas no meio dessa magunça toda Deus está aí agindo nós nascemos no pecado temos um desejo da nossa carne satanás nos tenta e nos faz ofertas mas aí Cristo morre por nós e a gente diz sim senhor eu vou te seguir eu nego a mim mesmo eu tomo a minha cruz e começo a segui-lo mas enquanto eu estou seguindo satanás continua tentando e Deus ao mesmo tempo diz vou te fazer passar por aqui por ali isso vai te dar crescimento senhor no meio de tudo isso que está acontecendo o senhor me ajuda porque eu sou fraco me ajuda porque eu sou fraco e eu não quero dizer não para ti nunca que no meio dessa dessa prova ou dessa tentação eu não tropece e eu não tenho a vontade de sair disso eu estou te pedindo isso porque eu sou fraco e se o senhor me ama e não quer o meu mal e quer me ver longe de uma vida no pecado a minha oração é uma concordância com a tua vontade eu também quero isso senhor eu queria dizer para o senhor que eu não estou afim de viver desse jeito isso é muito difícil porque eu descobri que a gente a gente acha que santidade é o quanto eu consigo vencer o pecado acho que é um pouco mais atrás é o quanto eu de verdade fujo da tentação não sei se eu estou falando besteira devo estar mas eu tenho a vida o resto da vida já falei tanta na minha vida tenho chance ainda para consertar mas parece que o ambiente da tentação a gente gosta irmão eu sei que eu não devo ir naquele lugar porque ali vai ter pessoas que vão querer me influenciar mas eu não quero ficar longe dali não estou dizendo que eu vou pecar ó senhor me deixa cair em tentação mas eu vou parece uma loucura o que eu estou falando não sei se está me entendendo mas acontece comigo acontece com você também a gente anda perto do pecado porque o ambiente da tentação é gostoso não eu não fiz eu estava lá sentindo o cheiro da fumaça e depois eu oro e falo para Deus não deixar eu cair na tentação aí se eu cair ó te pedi né senhor pô não me ajudou hein mano a culpa ainda é dele você e eu sabemos qual é a nossa fraqueza e quais são as situações e quando acontecem você trupica mesmo se você entrar no trilho se você entrar no trilho da tentação você vai acabar no pecado e Jesus diz ora desse jeito senhor eu não quero cair nessa da tentação eu não quero ser induzido e conduzido nela porque eu sou fraco senhor acho que esse pedido é um reconhecimento da nossa dependência para dizer Deus eu não sei nem como resistir algumas coisas eu me lembro de uma vez quando eu estava no Rio de Janeiro que um cara um rapaz veio conversar comigo e falou eu não sei o que fazer eu não consigo me livrar das drogas a gente estava perto do morro Dona Marta a igreja ficava perto do morro Dona Marta e ele falou cara quando eu passo na subida do morro já era mano eu subo o que que eu faço falei dá a volta no quarteirão pelo outro lado é isso mesmo irmão tem um botão no computador que chama on e off dá um off tem um código da net para desbloquear o canal de sacanagem não digita ele a gente quer andar no caminho da tentação a gente quer andar no ambiente da tentação não eu só vou ver não eu só vou não eu só vou olhar não eu só vou conversar não não eu só vou ficar pelado não vou transar com ela eu só vou não me deixa ser induzido na tentação eu sei que isso aqui vai acabar mal isso aqui vai acabar no pecado eu me conheço eu não presto é uma declaração de incapacidade ao mesmo tempo que a adoração a Deus eu preciso de ti senhor eu não vou me enganar o senhor eu não consigo os outros várias vezes mas eu não quero enganar a mim mesmo eu não quero cair nisso eu não quero brincar com a tentação Jesus disse em Mateus 26 41 lá na oração do Getsemane antes dele ir para o julgamento os discípulos dormiam e não oravam junto com ele e Jesus disse vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca e que sequência interessante vigia e ora presta atenção presta atenção a pergunta que eu faço a mim mesmo e a você é aonde que a gente quer chegar com esse tipo de vida que a gente está levando aonde a gente acha que a gente vai chegar estamos enganando a quem a gente não vem aqui cada domingo para a gente brincar de igreja eu não posso vir aqui todo domingo para brincar de igreja e não podemos fazer de Deus o nosso balcão de negócios para ser abençoado eu quero que tu sejas o meu sócio Senhor eu não quero ser teu sócio eu quero ser o Senhor da sua vida eu não quero teu dinheiro eu quero ser o coração Deus que é a nossa santificação que é um caminho que a gente vai escolher seguir negando a nós mesmos tomando a nossa cruz e todo dia dizendo Senhor eu estou andando no teu caminho me ajuda a nem entrar e não ser induzido no caminho da tentação e eu sei que se o Senhor me colocar numa prova nunca será acima do que eu posso suportar aliás tenho que te confessar Senhor já que o Senhor não dá aprovação nem tentação acima do que eu posso suportar quando eu não suportei é porque eu fui safado mesmo você vai como é que é Satanás me enganou oh coitado oh Satanás é sujo mano porra meu Satanás me enganou me engambelou e eu até entrei na dele mas você sabe você sabe como é que eu sou né você é um safado como eu como todos nós mesmo assim a gente tropeça e olha como Deus é bom irmão ele sabe que não colocou nada além do que a gente possa suportar e ainda assim a gente não suporta e peca e ainda assim ele nos perdoa quando a gente confessa porque a gente reconhece que eu estou cedendo a minha carne então Senhor por favor me livra do mal não me deixa ser induzido no caminho da tentação minha força não se demonstra em como eu lido com a tentação mas o quão longe eu estou afim de viver dela o quão longe dela eu estou afim de viver há um escritor que diz que a gente trata a tentação como um pedaço de bolo e não como uma cobra toda hora a gente está dizendo não tem problema não vai acontecer nada no nosso subconsciente parece que a gente sabe que vai ser tentado e vai pecar e depois vai dizer para Deus pô Deus me perdoa o Senhor sabe que foi forte demais a gente passa muito perto nós queremos nos enganar sermos servos de Deus seguir a Jesus Cristo irmão não é para qualquer um é só para os imperfeitos que estão afim de se matar é só para a gente que está afim de reconhecer que precisa mesmo de Cristo que não é capaz de resolver a sua vida que já meteu os pés pelas mãos que não conseguiu dar razão a sua existência que abandonou a si mesmo jogou tudo fora tomou a sua cruz e disse eu preciso ser como Jesus uma nova criatura todo mundo que está aqui cada um de nós e falarmos Senhor me ajuda eu sou muito fraco eu concordo contigo é muito mal viver longe de Ti eu não quero viver longe não me deixa ser conduzido induzido guiado pelo caminho da tentação eu quero demonstrar minha força não porque eu passo pertinho mas porque eu não quero eu quero dar volta no quarteirão eu vou vigiar e fazer a minha parte e eu vou fazer essa oração que o Senhor me ensinou e vou me encher da Tua palavra e andar contigo em comunhão todo dia perfeito eu não vou ser nessa carne nessa carcaça o diabo roda a gente como um leão penasmente nos assedia diz a palavra a gente não consegue vigiar 24 horas por dia obrigado porque eu tenho o Teu perdão porque quando eu tropeçar e confessar o Senhor me perdoa porque se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e se andarmos na luz como Ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado Deus nos ajude a cada dia quebrantarmos o nosso coração e alguma coisa muito maravilhosa vai acontecer conosco cada vez que nós reconhecermos o nosso pecado cada vez que nós resistirmos ao diabo fugirmos da indução à tentação sermos livres do mal não seremos orgulhosamente melhores do que os outros mas uma coisa sei a cada dia seremos melhores do que nós mesmos poderemos cumprir nossa missão ouvirmos mais a voz de Deus sermos mais sensíveis aos movimentos do Espírito sermos instrumentos dEle e sabe uma coisa maravilhosa quanto mais eu me santifico mais você é abençoado e vice-versa porque quanto mais eu me livro do mal que há em mim mais eu te trato bem quanto mais a gente anda no caminho da santificação mais eu trago benefícios para os outros não é para mim não é porque eu sou mais santo que Deus me abençoa mais Ele me abençoa porque Ele morreu na cruz por mim ponto final não é o que eu faço é o que Ele fez minha santificação ajuda você a me aguentar e a tua me ajuda a me aguentar você a gente tem mais amor mais paciência mais domínio próprio a gente trata melhor a gente ama a gente reparte mais nossa vida de igreja se torna melhor nossa família se torna melhor porque a gente reconhece que nesse caminho da tentação não dá para viver tem que vigiar e tem que orar que se torna melhor que se torna melhor a gente tem que orar que se torna melhor e tem que orar que se torna melhor Obrigado.